A Hello Kitty lançou vários itens grátis super fofos aqui no Roblox E hoje a gente vai conferir alguns mapas que tem vários itens super fofos grátis E eu vou ensinar vocês como pegar todos eles O primeiro mapa é o My Hello Kitty Café Esse jogo daqui, mais de 80% das pessoas que assistem o canal não são inscritas Então por favor já se inscreva que vocês me ajudam E eu ajudo vocês, pessoal Bom pessoal, assim que você entrar no mapa, você já consegue ver aqui Olha, tudo bonitinho já falando da nova coleção aqui de itens grátis E aqui, olha, já até ganhei essas coisinhas de Delitesky Então isso é bom porque acaba te ajudando a conseguir mais pontuação Primeiramente, pessoal, a gente vai estar clicando nesses shortinhos daqui Aqui é onde a gente vai estar conseguindo ver os itens que a gente vai pegar Ainda só tá disponível os shortinhos Os outros dois de cima que estão ali ainda não são disponíveis Mas óbvio, assim que tiver disponível tanto a blusinha quanto o shortinho Eu trago pra vocês Agora a gente só consegue ver esses shortinhos daqui E a gente precisa fazer duas atividades A primeira é que a gente tem que fazer uma atividade lá no museu Chegando pegar cinco cards Mas daqui a pouquinho eu falo sobre esse Porque ele é um pouco mais complicadinho, tá? E eu vou ensinar o passo a passo, então fiquem tranquilos Mas a gente vai pro mais fácil que é coletar dois mil diamantes E os dois mil diamantes tem várias formas de a gente conseguir coletar, pessoal Eu vou pegar aqui meu skate e mostrar pra vocês a primeira forma Então é só você tá vindo aqui, pessoal, e ir atrás de baús como esse daqui Vamos abrir aqui esse primeiro baú E você vai fazer isso várias vezes E pode ter uma probabilidade, olha, já consegui de primeira De tá pegando os diamantes, tá? Você pode fazer até mesmo no seu café E aí ó, já tá spawnando ali um outro baú Mas pessoal, eu não recomendo que você faça eles aqui Eu recomendo que você vai na cidade Então a gente vai pegar aqui o metrozinho e vai lá pra cidade E aí ó, vamos tentar abrir um outro baú E vocês vão perceber que esse baú dá muito mais Olha aqui, olha, eu já consegui pegar muito mais do que nos primeiros que eu peguei lá no meu café E eu vou abrir até mais um pra gente ver se a gente pega mais um pouco de diamante Que vai precisar de bastante Você fica aqui farmando esses baúzinhos que é uma forma boa Inclusive, pessoal, eu tô aqui com essa tiarinha pra homenagear aqui o vídeo, né? Por conta da Hello Kitty, então eu quis colocar uma tiarinha fofinha Então se você tá assistindo esse vídeo até aqui Comente a palavra coelho Espero que eu vou tá dando um coraçãozinho todo no comentário dessa palavra E quero ver que realmente é um lindo marinho E existe todo o vídeo completinho, hein? Enfim, pessoal Depois eu já tá aberto aqui alguns dos baús Você pode ficar aqui abrindo à vontade Olha, já consegui coletar 40 A gente tem algumas outras formas de tá pegando também aqui Mais desses diamantes Então eu vou voltar lá pra minha casinha E vou mostrar as outras formas que a gente tem Outra forma, pessoal, é utilizando o da roleta Que tem uma probabilidade de você conseguir tá ganhando aqui um pouquinho de diamantes Pessoal E pra você que for prêmio Você consegue o dobro de todos os itens que você ganha aqui da roleta Então isso é bem bacana, ok? Obviamente que não é tão fácil E a roleta demora um tempinho, tá vendo? Então você consegue fazer algumas roletas aí Pra tentar pegar os diamantes Mas existe aí outra forma Que é clicando aqui, olha Não sei se vocês viram aqui, ó Nessa parte das tasks, tá? E aí você tem algumas tarefinhas Que conforme você vai completando Você consegue mais diamantes Ó, por exemplo Peguei aqui mais 25 diamantes E é só você completar essas tarefas Que você também consegue mais diamantes, tá? E aí assim você vai conseguindo coletar seus diamantes Até chegar aos 2 mil, ok? Agora a gente tem aqui, olha Mais um pouquinho de diamantes Só que agora a gente vai pro próximo Que é tá fazendo esse do museu Vamos clicar primeiramente nessa aqui do museu E tá indo no ok Que ele vai te transportar pra este portal aqui Entrando no portal, pessoal Você vai ter que vir nessa parte aqui Que é a partezinha do museu Inclusive eu quero falar pra vocês Que existe uma pequena dificuldade Que é entrar no museu Olha, vocês viram que eu tentei entrar E não deu certo E isso pode acontecer com você também Caso isso aconteça Você vai ter que sair deste mapa Sai do server e entra em outro, tá? Isso daí tá sendo um bug Que vamos ver se os criadores do game Conseguem resolver Então tem muita gente tendo esse probleminha aí Vamos ver se agora vai funcionar E olha, já consegui entrar aqui no portal E bom, pessoal Basicamente assim que você entrar Vai ter esse celularzinho Que lhe explica mais ou menos O que você tem que fazer Mas eu vou mostrar aqui no vídeo Que eu acho que fica mais fácil mostrando Você vai vir aqui nessa mesa Tá coletando esse card Que é ali o cartãozinho vermelho E vai tá passando nessa primeira porta A gente vai entrar aqui E aqui tem as pequenas instruções Do que a gente tem que fazer Mas eu vou explicar pra vocês aqui Durante o vídeo A gente primeiramente precisa encontrar A porta vermelha Que é do primeiro level Então a primeira coisa que a gente vai fazer É tentar encontrar a porta vermelha E ela fica sempre nessa parte Com a cor Tá vendo? Onde tem a caixa vermelha É onde tá a porta vermelha E você procura A vermelha é mais fácil Tem essa maçãzinha que você pode estar coletando Mas ela não vai fazer diferença Aqui tá explicando Que você tem que coletar 10 maçãs Pra estar passando pelaquela porta Mas esse não é o objetivo do nosso vídeo A gente não precisa coletar as 10 A gente só precisa coletar até o cartão número 5 Então vamos agora para o próximo cartão Que na verdade ainda não é o cartão A gente precisa pegar esse bloquinho E encontrar uma partezinha de blocos Pra estar colocando este bloquinho ali Então você vai vir aqui Nessa parede amarela E vai estar vindo reto aqui É só você vir reto E estar desbloqueando Essa porta daqui Apertando o F E você vai estar entrando nessa parte Vocês perceberam que tem vários desses robozinhos Mas eu já vou explicar melhor O que que eles fazem, tá? Aqui ó Já peguei o cartão 2 Tem essa porta aqui Mas esquece ela Que ela não serve pra nada, tá? Basicamente tem esses robozinhos pessoais Que ele fica aí te seguindo Quando ficar essa coisinha rosinha Quer dizer que tá perto Mas não tá te pegando Mas se ficar com um triângulo ali vermelho Significa que ele tá muito perto Então você tem que encontrar essas caixinhas Que vão estar espalhadas pelo mapa Que são essas caixinhas cor de rosa Entrar e esperar ele sair, beleza? Bom, enquanto isso Eu já encontrei a segunda porta E vou estar pegando agora o cartão aqui Que é o cartão azul Então você sempre tem que procurar As paredes coloridas Então procura a parede correspondente Da cor que você precisa Ó, inclusive Tem outro robozinho aqui me seguindo Eu preciso entrar rápido ali E se ele te pegar o que acontece Basicamente você volta pro início Do... Desse mapa, tá? Então você vai voltar lá no início Onde a gente iniciou o game E isso pode ser Mais atrapalha Tipo assim Você não vai perder o cartão nem nada Mas acaba te atrapalhando, tá? E aí você vai ter que ir atrás De encontrar as próximas portas, tá? E além das portas Você tem que pegar alguns objetos Que vão estar espalhados também, tá? Por exemplo Agora um bichinho aqui me pegou Mas tá tudo bem É só você pegar e voltar Ó, não perdi o card Graças a Deus Não perde, tá? Então fiquem tranquilos E é só você ir atrás da porta Então obviamente Que eu vou deixar o vídeo aí Pra vocês ficarem me seguindo Avisar vocês também, pessoal Que nesse jogo tem duas portas azuis Uma ciano, na verdade E outra azul Então tenta encontrar aí a porta certa Porque elas são muito parecidas Então pessoal Já vou achar aqui Olha agora a porta azul E se você perceber Você vai encontrar um pincel E o que você precisa fazer Basicamente É vir aqui nessa parte Onde tem nessa parede Essa paleta E aqui Você vai estar conseguindo Liberar essa parte de um ob Esse ob, pessoal É super tranquilo Se você perceber Algumas partes Ele some, né? Ele fica tipo invisível Mas fica tranquilo Que você pode pular mesmo assim Porque por mais que ele esteja invisível Ele ainda existe Então você pode pular Mesmo ele estando invisível Ele não some, ok? E aí, pessoal Caso você caia também Existem alguns checkpoints Eu cheguei bem no final Fiquei com medo Porque eu acabei caindo Mas graças a Deus Ele não volta do início, tá? Ele volta no último checkpoint Que você chegou, ok? Depois do final Que você chegar aqui Você já vai encontrar O quarto cartão Esse pra mim Foi o mais difícil de encontrar Foi a porta verde Mas é porque realmente Fiquei perdida Nessa parte E aparentemente Os robôs não paravam De me seguir Neste momento Eu não sei o que aconteceu Mas eles só me seguiam, pessoal Mas tá tudo bem Já encontrei aqui agora O próximo Que é esse secador de cabelo E o que a gente precisa fazer É tá encontrando Uma das portas Que vão ter um cubo De gelo gigante E a gente precisa tá Tirando esse gelo Nosso caminho Ele fica mais ou menos Perto de uma porta Naquela parede amarela, tá? Então você tenta encontrar Essa parede amarela Porque ela fica na mesma região, tá? E olha Já encontrei aqui E agora a gente vai tá Pegando o nosso Quinto cartão Finalmente E esse sim é o oceano, tá? Eu passei tanto por essa parte Ciana, gente Que eu até Não esqueci mais Onde que era E aí Depois que você encontrar Finalmente a última porta Você pode sair daqui Mas eu resolvi abrir A porta 6 Só pra ficar com certeza Porque eu não queria voltar Desde o início Tá, pessoal? A porta 6 Eu recomendo que você Pegue pelo robozinho Porque ela é bem lá No início do jogo E aí depois que você Fizer isso Você já pode voltar Aqui neste portal E a gente vai ser Teletransportado Lá pra nossa casinha Vamos tá conferindo Então se a gente Conseguiu pegar aqui Todos os negocinhos Que a gente precisa E se os tickets funcionaram E olha aqui, pessoal Deu certinho A gente completou Essa tarefa E agora é só Completar os diamantes Que é só ficar farmando Não tem outro jeito Então assista os vídeos Do canal Enquanto você vai farmando Aí Assiste os vídeos Do canal de gameplay Que vai ser bem divertido Ficar escutando minha voz Enquanto vocês jogam Belezinha? E olha só Que gracinha Que ele fica no personagem Eu amei demais, pessoal Então vamos agora Para o próximo jogo Que se chama O GcDon't Movie Esse jogo tem alguns itens Super fofos E também é bem parecido Com itens da Hello Kitty Tá? Eu sou suspeita a falar Mesmo que não fale Eles falam que tal De gatinho Mas é a cara Da Hello Kitty Então tem vários itens Tem da Hello Kitty Cor de rosa Tem ela versão má Tem até mesmo Do sapinho, pessoal E tem esse chapéuzinho Super fofo Estilo do Dual Mart Que a Dual Mart Eu fiz no último vídeo Então se vocês quiserem Deixar aí no cardzinho Para vocês assistirem Mas é igualzinho O Dual Mart A diferença é mais a cor E para você estar pegando Esses itens Você vai precisar Ou de timer Ou até mesmo De troféus E se vocês perceberem Ali em cima Fica com o timerzinho Contando Você tem O timer do server E o timer pessoal O timer do server Você ganha tanto troféus Quanto mais pontos E o timer do server Você ganha mais pontos E o seu pessoal Você ganha um pouco menos Você ganha só 5 mil pontos Mas também é bom O que é a diferença Que a do server É quando todo mundo Fica paradinho E a do pessoal É quando só você Ficou paradinho E conseguiu aquela pontuação É literalmente ficar É ficar Deixa aí o seu computador O seu celular ligado Só dê uma checadinha Se o seu jogo não saiu Que aí você vai conseguir A pontuação Depois é só você estar Trocando Mas você tem outras coisas Você pode também estar Comprando ovinhos Que ajudam com bichinhos Eu vou depois pegar Um ovinho para você ver E aí você consegue Estar utilizando eles Que te ajudam a ganhar Pontos mais rápido Além disso tem a roleta Que a cada 5 minutinhos Você consegue estar rodando Você ganha pontos Ganha troféus Você ganha itens E coisas que vão te ajudar E também tem as daily tasks Aqui pessoal Que na verdade não é bem uma task Na verdade uns prêmiozinhos Que você ganha Todo dia que você loga E hoje eu ganhei Um petzinho pessoal E eu vou equipar ele aqui Só para vocês verem Olha então eu ganho mais Rapidinho as porcentagens Então pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau E tchau E tchau E tchau Tchau.